Amigo de casa, hoje o programa está imperdível! Frutas grelhadas, pensa num resultado bacana, receitas fora da média! Então é esta a nossa proposta, fica o convite que o TV Churrasco está no ar, vem comigo! Iniciando, olha, eu vou pegar aqui o seguinte, peguei a banana, a da terra que é maior, pegar pelo lado que ela é mais tortinha aqui, que aí ela vai assentar na grelha. O abacaxi já foi devidamente tirada a casca e foi tirado também o caule dele, tá? Eu estou utilizando também a manga, eu estou fazendo uma opção para uma manga um pouquinho mais verde. E esta daqui é uma sugestão muito bacana! Eu comi laranja grelhada, que é uma receita muito típica da cidade de Praga, né? Na República Tcheca, fantástica, tá? O que que eu vou fazer, gente? Toda vez que você for fazer uma canela com açúcar, o que é utilizado são duas porções generosas, tá? Do açúcar, tá? E uma porção da canela. Eu estou utilizando uma grelha de parrilha argentina, ela tem todas as aletas e o nosso objetivo para apresentar a receita, tá? É que ela vai ficar todas aquelas marcas muito bacanas, que você já come com os olhos, né? Fica realmente muito, muito, muito bacana, tá? Então, feito isso, o que que eu vou fazer agora que faltou, tá? É preparar a laranja. Eu estou utilizando, gente, a laranja pera. Feito isso, vamos lá? Vou pegar um prato aqui para fazer os preparos. Vou pegar agora aqui, gente. E eu vou dar uma salpicada aqui, umas bananas, né? Bom, eu já vou levar essas daqui para a churrasqueira. Agora, um abacaxi. Amigo de casa, está gostando da receita? Então clique aí no link que você vai para o canal no YouTube, que tem muito mais receitas. Se inscreva, clique no sininho e recebe todas as notificações. Chegou novidade, hein? Gostou? Vem comigo! Vem comigo! E aí Tchau, tchau. E eu já volto! O tempo de preparo entre uma fruta e outra são diferentes, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já vou retirar as bananas e a laranja, tá? E deixar um pouquinho mais a manga e o abacaxi, tá? Vamos lá? TvChurrasco.com, muitas possibilidades, tá? Aproveitar aqui também e já virar o abacaxi. E eu já volto! Bom, gente! A manga e o abacaxi pronto! Gente, maravilhosa a ideia, hein? E para servir, o que nós podemos fazer? Mel, um fio de mel. Para acompanhar as bananas, gente, ó! Coloquei aqui um fio de leite condensado, né? A laranja só que seria legal a gente fazer o consumo dela, né? De uma forma natural, fora da média, gente! E agora é a hora mais gostosa, hein? Vamos lá, hein? Banana, abacaxi e a laranja! Viva! Gostaria de mandar um grande abraço para Alessandra Chaves, que é do Maranhão, da cidade de Caxias do Maranhão, que não perde um programa nosso, pelo nosso canal no YouTube. E para todos os telespectadores que acompanham a programação, pelas emissoras afiliadas do SBTV, TV Sorocaba, Cidade de Jaguariúna e Mairinque. Gente, aquele abraço! E a todos, como eu falo no final do programa, que a gente possa ter durante a nossa vida, muita paz, que possamos ter muita luz e que todos nós possamos ter muita paz de Deus e luz de Deus! Viva!